Olá, senhoras e senhores, queridas e queridos amigovskis aqui do canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e me respondam as seguintes perguntas. Você quer emagrecer, mas sente muita fome? Você sabia que diminuir o açúcar também te ajuda a diminuir o apetite? E será que é possível trocar o açúcar por um alimento mais saudável? Essas e outras perguntas serão respondidas agora, porque vamos falar sobre o que acontece se você parar de comer açúcar por 14 dias. E fica até o fim, porque eu quero que você descubra os benefícios de mudar os seus hábitos e de diminuir a quantidade de açúcar por duas semanas e o que vai acontecer com o seu corpo em consequência disso. Antes de começarmos, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações clicando aqui, bem aqui, nesse retângulo vermelho de se inscrever, vamos chegar aos 100 mil inscritos, porque eu quero ganhar mais uma plaquinha dessa e compartilha, principalmente com aquela sua amiga, com seu amigo que é formiguinha, que adora um doce, compartilha esse vídeo com ele para ele ver o quão benéfico vai ser se ele reduzir o açúcar por um período curtíssimo de tempo. E me conta aí, comenta, você come muito açúcar? Você tem diabetes? De que parte do mundo você me assiste? Escreve aí nos comentários que eu quero te conhecer melhor. E pessoal, vou dar um aviso aqui também, antes de nos aprofundarmos no tema, é que você não deve confiar em dietas milagrosas que são passadas sem ajuda, sem o acompanhamento de um profissional. Então é muito importante que você sempre siga a recomendação do seu médico e a recomendação do seu nutricionista, desde que eles sejam profissionais competentes. Porque se for um profissional incompetente e você seguir a orientação dela, dessa pessoa, você também estará sendo prejudicado ou prejudicada. Beleza? Então essas dietas, dieta da sopa, dieta do gelo, dieta do arroz, dietas não sei o que lá, Olha, tem que ser feito com acompanhamento profissional, senão você pode ter mais prejuízos do que benefícios. Beleza? Então pessoal, vamos lá. O que é o açúcar? O açúcar é responsável por fornecer glicose para o nosso corpo, que é um componente importantíssimo e fundamental para o bom funcionamento do cérebro, da retina, dos rins e do corpo inteiro. Primeiro, porque todo o nosso corpo precisa de energia e boa parte dessa energia advém da glicose, que por sua vez advém dos carboidratos, entre eles o açúcar. E a glicose também ainda auxilia na proliferação de bifidobactérias e também de alguns lactobacilos, que são bactérias boas para a nossa flora intestinal, que fazem bem para o nosso organismo. E como eu falei, o açúcar é responsável por gerar energia no nosso corpo. E os problemas com o açúcar acontecem por conta do consumo sem controle e também pelo sedentarismo. Então, se você gasta muita energia, você precisa de muita energia para poder repor aquilo que você perdeu. Então, se a gente pegar a dieta de um atleta de alto nível, por exemplo, de um nadador de alto nível, que nada, quilômetros e mais quilômetros por dia, ele precisa de uma dieta rica em açúcar, rica em calorias, para que ele tenha energia o suficiente para poder praticar os treinos dele. Caso contrário, ele ia morrer sem energia. Ia passar mal, ia ficar com hipoglicemia, ia ser muito magro, não ia conseguir manter a musculatura necessária para desempenhar um bom desempenho, desempenhar um bom papel nas piscinas. Então, esse tipo de atleta precisa, sim, de um alto consumo de energia, incluindo um alto consumo de açúcar. Mas, para as pessoas normais, meros mortais como eu e você, que não somos, provavelmente, atletas de alto nível, nós precisamos tomar cuidado com a quantidade de açúcar que ingerimos. Por quê? Porque o açúcar, ele pode, embora ele seja benéfico em alguns momentos, porque ele gera energia para o nosso corpo, em excesso, se o nosso corpo não gasta essa energia, o que acontece? Essa energia acaba se acumulando, então a gente vai acumular toda essa energia no tecido adiposo, então você vai engordar, você vai também ter problemas na sua glicemia, podendo desenvolver diabetes do tipo 2, que é a diabetes relacionada ao estilo de vida, e aí você vai ter também, você pode vir a ter também, todos os prejuízos inerentes a um diabetes mal controlado, como, por exemplo, perder a visão, problemas renais, incluindo a falência renal, perda de sensibilidade nos membros, então a gente vê aquelas pessoas que são amputadas, por quê? Porque tiveram uma ferida no pé, não cicatrizou aquela ferida, porque a pessoa é doente, porque a pessoa não sente dor naquilo, a ferida vai evoluindo, infecciona a necrosa, e aí tem que amputar, diabetes aí é uma das principais, se não a principal causa de amputação de membros inferiores aqui no Brasil. Então por que que você, que bota aquele açúcar no café, que bota o açúcar no seu suco, que toma refrigerante, por que você, que come chocolate ao leite toda hora, que tá sempre mastigando um biscoito recheado, um biscoito de maisena, por que que você se beneficia de diminuir o açúcar? Eu vou te contar aqui os sete benefícios que podem ser adquiridos, obtidos em 14 dias. Primeiro, diminuição do desejo por açúcar. Segundo, menos fome. Terceiro, diminuição da fadiga. Quarta, quarto, perda do excesso de água e gordura. Quinto, humor aprimorado. Sexto, a pele fica melhor em sua aparência. E sétimo, você sente menos rigidez corporal. E por que que a gente pode afirmar sobre esses benefícios? Por que que a gente pode bater o martelo e dizer, olha, se você ficar sem comer o açúcar 14 dias, isso vai acontecer com o seu corpo. Sabe por quê? Porque o açúcar faz com que a gente tenha muita energia. E o corpo precisa consumir essa energia. E isso faz com que exista, com que surja, uma sensação de cansaço. Além de voltar a aparecer um desejo por açúcar. Visto que seu corpo se acostumou com uma certa quantidade que você já consumia. Então, pessoal, o seu corpo está viciado em açúcar. Então, se você para, se você fica sem açúcar, o seu corpo pede mais. E aí, você ingere mais. Isso, obviamente, no primeiro momento, vai ser difícil, porque o seu corpo está acostumado. Mas depois, você vai colher os benefícios. Além disso, o processo de quebra dos carboidratos consumidos com açúcar faz com que haja retenção de água. Além de que, se você, como eu falei, se você não gasta aquela energia toda, ela acaba virando gordura. E quando você para, quando você interrompe o consumo de açúcar, é notável na primeira semana o quanto de líquido você estava retendo. Então, se você ficava com os pés inchados, com o rosto inchado, se você se sentia flácido, né, com gesto, quando você diminuiu o consumo de açúcar, isso vai melhorar bastante. A diminuição do açúcar também te deixa menos estressado, mais focado e mais calmo em diversas situações. O açúcar, ele é um estimulante. E outro ponto, né, que eu não falei, é que o açúcar, quando consumido em altas quantidades, ele pode causar danos neurológicos. Ele pode fazer com que o seu cérebro, literalmente, encolha. Então, as pessoas que consomem muito açúcar, tem parte do cérebro encolhidas. E ninguém quer que o cérebro encolha, né, porque imagina as consequências disso. Como eu falei, a sua pele também vai parecer melhor, mais brilhante, e não mais oleosa. E você vai ter, ao parar de comer açúcar, se você for mulher, ou se você for homem, você vai ter uma melhor regulação hormonal. Então, quando a pessoa tem um desbalanço de açúcar, quando ela tem muito açúcar no sangue, ela acaba tendo um desbalanço hormonal, que gera muitos problemas para a sua saúde. Então, por exemplo, o homem que é diabético, o homem que consome muito açúcar, ele provavelmente terá níveis mais baixos de testosterona, e isso é muito ruim para o bom funcionamento do corpo dele. Por último, pessoal, o seu corpo terá menos inflamações, o açúcar é um alimento inflamatório, e também haverá menor acúmulo de gordura nos vasos, fato que vai diminuir as chances de você ter um ataque cardíaco, e também de você ter um AVC, por conta das obstruções causadas por uma alimentação como um todo ruim. Então, o açúcar por si só, ele não tem colesterol, mas pessoas com sobrepeso, pessoas com maior quantidade de tecido adiposo, elas acabam tendo um colesterol mais alto, esse colesterol mais alto, geralmente é um colesterol ruim, que vai se depositando nas artérias, até que um dia elas são obstruídas, e levando você a um infarto ou a um derrame, e ninguém quer que isso aconteça. E pessoal, pode ser que nos 3, 4, primeiros dias do corte de açúcar, da diminuição do consumo de açúcar, é possível que o seu corpo se sinta mal. Mas, se você fizer isso com acompanhamento, se você tiver associado a isso uma alimentação boa, atividade física boa, um sono de qualidade, um controle do estresse, e tudo que envolve um estilo de vida saudável, se você ajustar o açúcar, e também ajustar o restante da sua vida, do seu estilo de vida, isso não será um problema para você. Então, uma outra estratégia, é substituir o açúcar comum, por outros alimentos mais saudáveis, e não precisa ser tão radical no começo. Então, em vez do açúcar refinado, você pode usar o mel, você pode comer, em vez do chocolate ao leite, um chocolate 60%, um chocolate 65%, você pode fazer as suas receitas, com açúcar mascavo, que ok, não é ideal, não é ideal, mas é melhor ainda, do que o açúcar branco, do que o açúcar refinado, ou então utilizar o esteve, que não tem tantas calorias assim. Pessoal, é isso que eu queria passar com vocês, e se você tiver dúvidas, se você não souber ainda, como ter, como organizar a sua vida, de modo a ter um estilo de vida saudável, eu te convido, a ler o meu livro, O Código da Longevidade, que já foi lido, felizmente, por milhares de pessoas, e essas milhares de pessoas, tiveram suas vidas, transformadas, após a leitura do livro, então se você tiver dificuldade, se você quiser um manual, o guia completo, com um passo a passo, uma chegadinha, de como ter um estilo de vida saudável, para conseguir uma vida, com mais qualidade, com mais saúde, com mais energia, com mais disposição, clica aí no primeiro link da descrição, e adquira o seu livro. Ao clicar no primeiro link, você vai para um outro site, que é 100% seguro, não precisa se preocupar, você escolhe lá, a sua forma de pagamento preferida, que pode ser no cartão, no Pix, ou no boleto, e logo depois, você já receberá a sua, o seu exemplar do livro, em seu e-mail, porque é um livro digital, ok pessoal? É um livro em formato digital, para a gente não desperdiçar papel, e tomar conta do nosso meio ambiente, beleza? Também não se esqueça, de assistir os vídeos, que estão sendo recomendados, para você aqui, e é um prazer, tê-lo mais uma vez, um grande beijo para você, e para sua família, até a próxima, e um abraço, fique aqui, fique bem, fique com a gente.